Boa tarde a todos, aproveitando o momento da sexta, cara eu já tava, eu juro pra vocês, eu tava preparado pra gravar um vídeo sobre elasticidade, tá certo? Eu já tava tendo uma ideia de como poder ilustrar o ponto médio, de toda aquela parada de elasticidade, tá ligado? Mas, eu esqueci de um negócio importante, que é o que? A fronteira das possibilidades de produção. Ou a FPP, em inglês PPF, ou PPC, que é curva, né? Curva de possibilidades de produção. A gente vai abordar aqui um conceito de microeconomia importante, caem alguns processos seletivos, que é, assim, um básico, né? Nem de economia neoclássica, mas de economia clássica, que são as vantagens absolutas e vantagens comparativas, certo? Na fronteira de possibilidades de produção, a gente vai pegar os custos de produção bem simplórios, a gente não vai entrar em teoria da fila. Vocês viram o custo de produção naquela mini-aula que tá lá como microeconomia 2 em pool games, que foi que eu falei um pouco sobre o slide da minha professora e tal. Aqui, peraí que eu tô comendo maracujá aqui, a furtamento. Aqui a gente vai tratar de... a gente tem um custo de produção e a gente pode produzir dois tipos de bens, certo? Vai ser um pouco simplificado pra vocês entenderem qual que é o princípio das vantagens do comércio, tanto no mercado interno quanto internacional, certo? Então, a gente vai ver a produtividade das pessoas, baseado em quanto tempo e quantos custos materiais são necessários pra produzir. E quem tiver a maior produtividade, ou seja, maior produção de bens econômicos por unidade de input, né? Quem tiver o maior nível de produção por nível de input, vai ter a maior produtividade. E aí, quem tem a maior produtividade, dados custos explícitos, tá certo? Isto é, custo contábil, vai ter uma vantagem absoluta. E quem tiver a maior produtividade econômica, isto é, o menor custo de oportunidade, vai ter uma vantagem comparativa. Um produtor pode ter vantagem absoluta em produção de dois bens, mas nunca vai ter todas as vantagens comparativas. Tá certo? Dois bens ou mais. Mas ele nunca vai ter todas as vantagens comparativas. Porque os custos de oportunidade são diferentes. Tá certo? Dados os recursos que temos pra trabalhar. Legal? Então vamos lá. Interdependência e ganhos comerciais. Depois de ler este capítulo, respondo as seguintes questões. Por que as pessoas e nações escolhem serem economicamente interdependentes? Como o comércio fará para que a situação de todos melhore? Isso que é vantagem absoluta, que é vantagem comparativa, eu acabei de explicar. Como esses conceitos são semelhantes, porque são ambos sobre produtividade. Como eles são diferentes, um considera custos explícitos e outro considera custos de oportunidade. Então vamos lá. Eu vou ver aqui pra vocês um negócio que eu geralmente uso. Acho que eu cheguei a usar até num vídeo, numa live que eu tava com ele. Aqui sobre interdependência e ganhos comerciais. Força de equilíbrio, força de mercado, oferta de demanda, interdependência. Vamos olhar aqui. Vou dar um exemplo mais ou menos. Eu falei do computador, foi falar de interdependência. Mas a gente pode ver aqui alguma outra coisa. É que eu não lembro a parte que ele fala em se especializar até na parte técnica da produção de roupa. Vamos lá. Imagina um dia comum na sua vida. No caso seria a vida de um americano, porque esse livro é americano, né? Você acorda pela manhã e toma um copo de suco de laranja cultivadas na Flórida, uma xícara de café produzida no Brasil. Enquanto toma o café da manhã, assiste ao noticiário transmitido em Nova York em sua TV fabricada na China. Veste-se com roupas feitas de algodão produzida na Geórgia e costuradas na Tailândia. Vai para a aula em um carro feito de peças fabricadas em mais de 12 países espalhados pelo mundo. Então, abre seu livro de economia escrito por um autor que vive em Massachusetts. Nesse caso, realmente é porque a gente está usando o mesmo livro de economia. Publicado por uma empresa com sede em Ohio, empresta um papel feito com árvores cultivadas em Olimpon. Quando vocês assistem uma videoaula de economia de um estudante que mora em São Paulo, você pode morar em qualquer lugar do mundo ou do nosso Brasil Guaraní. Com computador, com peças fabricadas em diversos países do mundo. Desde os transistores, barramentos. Está certo? Eu vou utilizando na internet por uma provedora XY, que pode estar realmente no mesmo estado que você. Mas tudo isso a gente depende de outras pessoas que a gente nunca vê na vida. Todos os dias dependemos de muitas pessoas, a maioria das quais não conhecemos. Eu acabei de falar. Para nos fornecer bens e serviços de que desfrutamos. Essa interdependência é possível porque as pessoas comercializam umas com as outras. Essas pessoas que nos fornecem esses bens e serviços não fazem isso porque são generosas. Nem há um órgão governamental que as obrigue a satisfazer nossas necessidades. Em vez disso, elas fornecem a nós e aos outros consumidores os bens e serviços que produzem porque recebem algo em troca. O interesse próprio promove o bem comum. Graças à contabilidade financeira. Utilizando um meio de troca unidade de contas que é a moeda. Capítulos posteriores. Veremos como nossa economia coordena a atividade de milhões de pessoas com gostos e habilidades diferentes. Eu só queria ver um outro ponto aqui que a gente fez. É impossível que uma pessoa... Embora seja possível uma pessoa ter vantagem absoluta nos dois bens, como é o caso de um exemplo que eles deram aqui no livro, é impossível que a pessoa tenha vantagem comparativa nos dois bens. Como o custo de oportunidade de um bem é o inverso do custo de oportunidade do outro, Se o custo de oportunidade de uma pessoa para um bem é relativamente elevado, se o custo de oportunidade para outro bem tem que ser relativamente baixo, a vantagem comparativa reflete o custo de oportunidade relativo. A menos que duas pessoas tenham exatamente o mesmo custo de oportunidade, uma delas terá vantagem comparativa em um bem e a outra terá em outro bem. Tá certo? Produtor que tem uma quantidade menor de insumos para produzir um bem tem uma vantagem absoluta, menor custo de produção. Tá certo? E a vantagem comparativa é o menor custo de oportunidade. Então, é exatamente o que eu falei aqui. Eu fiz alguns pontos. Beleza. Eu queria ver se aqui no livro tinha mais alguma coisa que eu poderia acrescentar, mas não vamos ficar muito preso a isso. Estou até descolando uma página aqui do livro. Que beleza. Vamos lá. Opa. Calma. É... Tá. Ser economicamente interdependentes, como o comércio fará para que a situação de todos melhor. Isso aqui a gente já respondeu. Respondeu. Vamos para o próximo. Todos os dias dependemos de muitas pessoas ao redor do mundo, a maioria que não conhecemos, para fornecer os bens e serviços de que desfrutamos. E aqui a gente está vendo. Gel de cabelo, de Cleveland, de Ohio, celular de Taiwan, camisa social da China, café do Quênia. Tá vendo? Outros exemplos aqui de interdependência. Um dos dez princípios do capítulo um. Comércio pode ser benéfico para todos. Aprendemos por que pessoas e nações escolhem serem interdependentes e como podem ganhar a partir do comércio. Isso daqui é revisão do que a gente já viu, que eu já expliquei lá atrás. Vamos dar exemplos de dois países. No caso aqui, Estados Unidos e Japão. Mas, cara, se quiser fazer, pode fazer igual na ação humana. Guritana e Laputania. Qualquer país que você quiser imaginar. Para fazer o exercício. A gente vai usar duas nações, dois bens. Mas tudo isso é só para vocês entenderem a lógica. Não necessariamente a gente precisa deixar a coisa muito complexa. Porque a gente tem que entender a essência. Então, aqui a gente vai dar alguns exemplos simplistas. Mas, o que importa é a gente entender como funciona. Entender o princípio. Um recurso. Mão de obra, medida em horas. Dois bens. Computadores e trigos. Vamos ver quanto de ambos os bens cada país produz e consome. Se o país escolhe ser autossuficiente. E se ele comercializar com outro país. Legal. Então, a gente tem aqui a produção nos Estados Unidos. Aqui a gente tem 50 mil horas de mão de obra disponível para produção. Aí a do computador leva 100 horas. A do trigo, por tonelada, 10 horas. Então, a gente vai dividir. Não vai dividir, não. Vai multiplicar pela quantidade de horas. Então, você vai poder, nos extremos. Nas soluções de canto. Selecionar um só dos dois bens. Na fronteira de possibilidade de produção. Você vai poder produzir. Pensando nos dois extremos. 500 mil toneladas de trigo. Ou 5 milhões de computadores. Tá certo? Fazendo multiplicação aqui pela quantidade de horas. Pera aí. Eu acho que eu tô meio burro, na verdade. Na verdade, na multiplicação, na verdade, é dividível. Eu tô fazendo de cabeça. Eu tô fazendo merda, né? E matemática. Tem que prestar atenção que eu sou burro pra caralho. Corta aqui. Você pode ter 500 computadores. Corta aqui. 5 mil toneladas de trigo. Pronto. Meu caralho. E aí, no meio, vai ter a combinação ótima. A gente pode medir pelo custo de oportunidade. 5 mil e 500. Isso. Pronto. Me corrigi aqui. Um monte de obra suficiente pra produzir 500 computadores ou 5 mil toneladas de trigo. Ou qualquer combinação ao longo da fronteira de possibilidades de produção. E ela é reta, né? Eu não lembro se ela era sempre reta. Eu acho que tinha casos excepcionais que ela não era reta. Esqueci, velho. Tô lembrando. Existe uma regrinha. Mas via de regra, ela é reta. Porque a combinação dos dois bens que você pode produzir é parecido com a questão da restrição orçamentária que eu mostrei pra vocês, né? Que é dadas as suas limitações de recursos. No caso aqui vai ser recurso de produção. No outro caso vai ser recurso monetário pra comprar. Você tem uma combinação, todas as combinações de bens que podem ser feitas. E como elas são constantes, porque o custo de oportunidade de um em relação ao outro não vai mudar, isso daí vai ser uma reta. Tá certo? Se fosse variável ia ser uma curva. Que seria o ponto ótimo de combinação. Suponho que eles empreguem metade pra cada. produzir 250 computadores e 2.500 toneladas de trigo. Como você faz isso? Divide aqui por 2, 25 mil. Multiplica, multiplica, dá isso. Tá certo? Certinho. 250 e 2.500. Beleza? Utiliza as informações pra tratar a PPF do Japão. Aí vai partir do mesmo princípio, né? Divide. Pela quantidade de horas, você acha os dois extremos. Aí divide pela metade, tá, tá, tá. E aí você vai achar um... Você vai achar o quanto de horas ele vai empregar o ponto médio, né? Beleza? Vai dividir um... Achou os dois extremos. Achou a metade, né? De mão de obra pra produzir cada bem. Legal. Aí você tem comércio. A gente dá um total aqui, dividindo a mão de obra pela metade, o quanto cada um pode consumir. Aí a gente pode comparar o custo de oportunidade da produção de cada uma das duas. Vantagem absoluta, a gente compara a produtividade direto, ó. É mais produtivo nos dois Estados Unidos. Mas a vantagem comparativa, o japonês vai ganhar algum deles. E aí pra achar vantagem comparativa, você calcula o custo de oportunidade. Como? 250 computadores equivalem a 2.500 toneladas de trigo. Passa dividindo, aí vai dar aqui 1. Computador vai equivaler, corta o zero, 10 toneladas de trigo. E aí você pode fazer o inverso. Aí vai dar 1 tonelada de trigo, 1 décimo de computador. Aqui o japonês você faz o mesmo cálculo. Acha custo de oportunidade. Quem tiver o custo de oportunidade menor vai produzir aquele bem. E aí quem tiver o custo de oportunidade menor no outro bem vai produzir outro bem e eles comerciam. Se o custo de oportunidade dos dois fossem iguais, não ia ter ganhos com o comércio. Beleza? Esse é o princípio. Aqui ele vai fazer o cálculo pra gente. Eu tô com preguiça. O importante é vocês pegarem o conceito. Tá legal? Um macete que você pode fazer. Eu acho legal você fazer uns exercícios calculando o mesmo custo de oportunidade. Mas um macete que você pode fazer na hora da prova. Você tem aqui 250. Ah, lembra? Eu esqueci como que o Jacob Clifford faz 200. Vamos ver se dá certo. Se eu tô fazendo o método correto, tá? 250. Então, eu vou ter computadores. Vou colocar computadores US Estados Unidos. E aí você vai obter um número com a combinação do... Os Estados Unidos e Japão. E aí você faz essa outra combinação aqui. Tipo, multiplica cruzado mesmo. E aí você vai obter outro resultado. Então, multiplicação de cima. Isso daqui é macete, tá? Macete. Trapassa. Não calcula o custo de oportunidade. Isso daqui. Macete, trapaça. O SC. JPT. Que o Japão vai fazer toneladas de trigo. Vai dar... Eu tô vagabundo. Eu vou usar a calculadora pra calcular um negócio simples desse. Mas enfim. 250 vezes 600 vai dar 150 mil. 150 mil. Combinação 2, né? Estados Unidos produzindo toneladas de trigo. E Japão produzindo carro. Produzindo computador, né? Deveria ter colocado PC. Aí vai ser combinação inversa. 120 por 1.200. Eu acho que você vai dar mais. 120 vezes... É... 2.500. Falei errado. É... 300 mil. Então, por essa lógica, como de baixo, você tem um output maior, os Estados Unidos vão ter que fazer trigo e o Japão computador. Vamos ver se calculando o custo de oportunidade vai dar a mesma coisa? Quando eu estou com preguiçinha, vamos deixar aqui os nossos amiguinhos calcular o custo de oportunidade, porque eu sou meio perdido com isso. Então, o macete me ajuda. Então, o resultado foi o S trigo, Japão PC. Beleza. Vou colocar trigo, né? Escreve que nem homem. Beleza. Comparar o consumo sem comércio. Peraí, não precisamos ver quantos de cada bem é produzido e comercializado nos dois países. Ah, não, não, não. Foda-se. Estou com preguiça. Tá. Produzir os dois computadores. É... 240 computadores. Computações. Só quero ver um negócio aqui. Pô, é... Vantagem absoluta, vontade de comparativo. Mas o cara não fez o cálculo aqui, velho. Calma. Produzão... É... 3... Uns 1400 toneladas de trigo. Tá, vamos calcular a porra do custo de oportunidade que os caras estão enchei no saco. Vamos tomar no cu. É... Estados Unidos... Japão. Vamos calcular essa porra. É... Tá, então a gente tem aqui que... Vamos voltar. DC... DC... É... 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 10 toneladas de trigo. 10 toneladas de trigo. 1 toneladas de trigo é igual a 1 décimo de PC. Legal? Calculamos o custo de oportunidade dos Estados Unidos. Vamos calcular o custo de oportunidade do Japão. Porra, a preguiça é foda, mano. É... 240 computadores. Então a gente vai falar que um computador é igual a 1200 sobre 240. Então... 1200 sobre 240. Vai dar 5 toneladas de trigo. E aqui vai dar 1 quinto, né? PC... E... Tom... Trigo... É igual... A... 1 quinto de PC, né? Aqui eu acho que deu um resultado diferente, mano. Não, tá certo. Porque aqui o custo de oportunidade pra fazer um PC é maior pros Estados Unidos. 10 toneladas de trigo, 5 toneladas de trigo, tá certo. Tem vantagem comparativa. Mas, mano, 1 quinto e 1 décimo é muito menor, velho. Eu devo ter feito algum cálculo errado, mano. Vou cumpra caralho. Eu sempre me fodo com o cálculo de custo de oportunidade, mano. Mas, enfim, a gente viu aqui que o... O custo de oportunidade pra produzir PC dos Estados Unidos é maior. Então ele tem que produzir trigo. Então a regrinha de multiplicar cruzado deu certo. Caralho, velho. Eu sempre me confundo no cálculo de custo de oportunidade, mano. Mas eu acho que tá certo. Porque passa pra lá. Fica 1 décimo. 5 toneladas de trigo. Não é 240. Passo de dividir em 1.200 dá 5. E aí, 1 quinto. Porra, velho. Eu tô encasquetado com isso daqui, velho. Agora eu fiquei puto, mano. 1 é 0,2. 1 é 0,1. 0,1 é menor que 0,2, velho. Eu fiz algum cálculo errado, cara. Eu fiz algum cálculo errado. Tem alguma coisa muito errada aqui, velho. Caralho, velho. Onde eu errei, mano? Eu cometi algum erro aqui, velho. Mas, enfim. Faz um macete que não tem erro, mano. Eu sou burro. Não confio em mim pra matemática. Na parte conceitual é nóis. Puta que pare, velho. Vou comparar o consumo sem comércio, consumo com comércio. Precisamos ver quanto cada bem é produzido, comercializado pelos dois países. Suponha que os EUA produzam 3.400 toneladas de trigo. Desenho o ponto na PPF. 3.400. Vamos ver quanto ele pode produzir de trigo. Ah, tá. E calculando o custo de oportunidade que a gente já fez, ele vai passar e vai achar quanto a tonelada de trigo. Tá dentro da fronteira. Suponha que o Japão produz dentro de 40 computadores e vai produzir tudo de computador, né? Tá certo. Quanto a tonelada de trigo seria capaz de produzir com a mão de obra remascente? Inescente 0. Desenho esse ponto. Solução de canto pra baixo. Aqui, você tá vendo que ele tá produzindo mais computadores, né? Ele tá indo quase pra uma solução de canto onde... Quer dizer, mais trigo, né? Perdão. Tá quase indo pra uma solução de canto de trigo, né? Solução de canto seria se ele produzisse só trigo. Ou só computadores, né? Então, ele tá mais voltado à produção de trigo do que à produção de computadores. E o Japão é totalmente contrário. Só computadores. Tá certo? Seria um ponto eficiente de troca nas vantagens comparativas. É quando os dois países, eles comerciam com... Eles comerciam entre os custos de oportunidade deles, tá? Que aí o nível de consumo de todo mundo aumenta e eles podem consumir pontos fora da fronteira de possibilidade de produção. É que eu sou um macaco mesmo e não consigo fazer continha matemática básica. Não é possível, velho, que tá dando errado. Eu não consigo me conformar com aquela conta de errado. Mas tudo bem. Só comparando a vantagem comparativa aí do computador, você já vê que o macete dá certo, o macete nunca tem erro. Faz pelo macete e foda-se. O importante é você compreender o conceito de custo de oportunidade e não ficar fazendo cálculozinho chato que você se perde. Então, sigam o macete do nosso amigo Jacob Clifford que vai dar certo. Então, vamos lá. Exportações, bens produzidos internamente e vendidos no exterior. Isso daqui é peanuts também. É super fácil. Isso daqui todo mundo quase nasce sabendo. É vender os bens produzidos domaticamente no exterior. Eu tive isso também em macro e modelo ISL e MBP. E, cara, é muito... É redundante, cara. Coisa que a gente sabe, tá ligado? Mas tem que passar. Então, importações, bens produzidos no exterior, vendidos internamente. Importar, a coisa pode comprar bens produzidos em outros países. Consumo abaixo do comércio. Suponha que os Estados Unidos exporte 700 toneladas de trigo. O Japão importe 110 computadores. Então, o Japão importa 700 toneladas de trigo e importa 110 computadores. Quantos de cada bens consumiu no Zewa, desenha PPF. Quanto eu consumi no Japão, desenha PPF. Aí já tem aqui desenhado. Foi exatamente o que eu falei pra vocês. Você pode consumir um ponto fora da curva. Mas você não pode produzir um ponto fora da curva, Pedro. Então, pontos fora da curva, eles são inalcançáveis pra produção. Muito correto, pequeno gafanhoto. E eu vou explicar isso daqui também. Mas por que você pode consumir fora da curva? Porque você importa. Então, o padrão de vida aumenta. Pensando numa autosuficiência. Você só pode produzir dentro da curva, abaixo e na curva. Se você produzir abaixo, você não está utilizando ao máximo os seus fatores de produção. O rotófica latindo é fome. Se você produz na linha, você está produzindo qualquer combinação que utilize todos os fatores de produção. Então, você está sendo eficiente. Se você quer produzir fora da linha, você não pode. Porque você não tem recurso em fator de produção suficiente pra produzir fora da linha. Então, aqui é legal porque tem a questão dos trade-offs. Que são os dois bens que pode produzir. Tem a questão da escassez. Tem a questão da eficiência. Esse geralmente é o primeiro gráfico que você aprende. A gente aprendeu o gráfico varrosiano antes porque eu acho mais importante. A gente tem visto o primeiro. Mas aqui... E também tem os ganhos do comércio. Porque você está vendo que ele pode consumir a mais mesmo não podendo produzir aquilo. Tá certo? Então, todos esses conceitos legais e importantes, né? Legais. O cara parece uma criança estudando economia. Fica com os olhos brilhando. Mas enfim, todos esses conceitos importantes, eles já estão inclusos tudo no gráfico de fronteira de possibilidades de produção. Isso que é muito legal. Nesse tipo de gráfico. Mesmo esquema. Já pode consumir mais. Então, os dois ganham com o comércio. Beleza? Torna ambos países melhores. Tá certo? Consumo sem comércio é menor que o consumo com comércio. E aqui, pela diferença, tirando a diferença, tem os ganhos com o comércio. De quanto ele pode consumir, que ele não poderia ser com o comércio. Tá bom? O mesmo serve pra nível individual. Tá? Serve tanto pra nível macro, quanto pra nível micro. Entende? Então, não existe por que você ser protecionista. Tá? Não tem... O comércio só pode beneficiar ambos os países, porque o padrão de vida do país é a produtividade. São os bens que estão disponíveis pra consumo. Quanto você pode produzir. Isso aumenta conforme você pode comerciar com outros países. Tá? O cara que vem lá de fora, ele não tá tirando riqueza do Brasil e mandando pros Estados Unidos. Tá certo? Ele tá trazendo bens e serviços dentro do Brasil. Com as montadoras ou com exportação deles. Esse negócio de manter uma balança comercial, que é da macroeconomia, é uma visão um pouco mercantilista das coisas. Tá certo? É uma visão retrógrada. E é uma visão que é interessante do ponto de vista do Estado, não da sociedade. Sociedade e Estado não são a mesma coisa. Mas isso daqui é a história pra gente falar sobre política, não sobre economia. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Tá. Vantagem absoluta. A habilidade de produzir um bem com menor uso nos insumos que outro produtor. Ou seja, maior produtividade. A habilidade explícita é o ZO tem uma vantagem absoluta em trigo e também tem no computador. Em 10 horas de mão de obra, no ZO há 25 horas no Japão. Se cada país possuir uma vantagem absoluta e um bem e se especializar nele, ambos os países podem ganhar com o comércio. Se cada país, né? Ou seja, se os dois países tiverem vantagens absolutas, um tem um bem, outro tem um bem, eles ganham no comércio. Entretanto, se o mesmo país tiver vantagem absoluta nos dois bens, ou em todos os bens, ele não pode ter vantagem comparativa em todas, porque o custo de oportunidade é diferente. Também depende da especificidade dos fatores de produção. O Mises fala em situação humana, isso é muito legal. Mas é um pouco mais complexo, tá relacionado aos bens de capital. Mas cada país, ele nunca vai ter todas as vantagens comparativas. Ou seja, ele vai ter uma, na verdade, uma ou outra. Considerando toda a gama de bens que podem ser produzidos. Então, se você se especializar no que tiver menos custo de oportunidade, é que sim, quando a gente fala de país, a gente fala em um nível mais mágico. E isso pode mudar conforme a produção entrar na muda. Mas, via de regra, pelo menos a nível individual, isso também se mantém. Ninguém nunca vai ter uma vantagem, todas as vantagens comparativas. Então, a gente sempre vai ter ganhos com o comércio, tanto nacional quanto internacional. As vantagens comparativas podem mudar conforme as produtividades mudam. Isso também serve para nível macro. Mas nunca uma pessoa vai ter todas as vantagens comparativas. Apesar que ela possa ter mais de uma vantagem absoluta. Tá bom? Então, vamos lá. Guys, dúvidas nos comentários, tá? Qual é o país que tem vantagem absoluta na produção de computadores? Produzir um computador exige 125 horas de mão de obra no Japão, mas somente 10 horas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem uma vantagem absoluta nos dois bens. Que foi o que eu falei agora. Então, por que o Japão se especializa em computadores? Por que ambos ganham com o comércio? Por que o Japão tem uma vantagem comparativa? Que ele tem menor custo de oportunidade. É isso. Tá legal? Os países podem ganhar com o comércio quando um deles se especializa no bem que produz a menor custo de oportunidade. Vantagem absoluta mete o custo explícito. Ou seja, referente à matéria-prima, custos contábeis. Em termos monetários, em termos de trabalho, enfim. Outra medida é o custo de oportunidade. No exemplo, o custo de oportunidade da quantia de trigo pode ser produzida com o uso de mão de obra necessário para produzir um computador. Então, a gente compara o custo de produzir um bem em termos do outro. Vantagem comparativa, a habilidade de produzir empregando o menor custo de oportunidade. Então, qual o país que tem a vantagem comparativa em computadores? O Japão. A gente já fez o cálculo todo cagado, mas deu para, pelo menos, o macete não deixou a gente na mão. Para responder, é preciso determinar o custo de oportunidade do computador em cada país. Aí agora ele vai fazer o custo de oportunidade. 10 toneladas de trigo para produzir um computador necessário sem a hora de mão de obra. Às vezes, poderia produzir 10 toneladas de trigo. 5 toneladas de trigo no Japão para produzir um computador. Poderia produzir 5 toneladas de trigo. Então, o custo de oportunidade dos Estados Unidos para produzir um computador 10 toneladas de trigo. No Japão, 5 toneladas de trigo. Que é uma vantagem comparativa para produzir computador. No Japão, possui uma vantagem comparativa em computadores. A vantagem absoluta não é necessariamente uma vantagem comparativa. Que é o que eu falei agora também. É que eu cheguei e quis deixar a parada mais complexa. Então, por hora. Depois a gente faz uma discussão mais complexa. Eu devo ter acabado confundindo vocês. Mas é isso. A vantagem absoluta não é necessariamente uma vantagem comparativa. O que eu quis dizer naquela hora é que elas poderiam mudar conforme as produtividades se alterassem. Dentro de um país, isso serve tanto para o nível micro quanto para o nível macro. Mas ninguém nunca vai ter todas as vantagens comparativas. Só para desfazer a confusão um pouco. 26. Vantagem comparativa e comércio. Ganhos do comércio surgem da vantagem comparativa. Diferenças em custos de oportunidade. Quando cada país se especializa nos bens que possuem uma vantagem comparativa. A produção em todos os países é maior. A pizza econômica é maior. Todo mundo ganha com o comércio. Isso serve tanto para o nível macro, como a gente está falando aqui, como para o nível micro. O mesmo se aplica a produtores individuais. É o que eu acabei de falar. Especializados em bens diferentes, comercializando um com o outro. Beleza? A Argentina e o Brasil possuem 10 mil horas de mão de obra no Brasil. Nossa, estou viajando na maionese. A Argentina e o Brasil possuem 10 mil horas de mão de obra por mês. Na Argentina, aqui de novo, onça de café, garrafa de vinho, onça de café, garrafa de vinho. Então, uma onça de café, abrimão, peraí, uma garrafa de vinho, abrimão de 5 onças de café, certo? E aqui, vamos fazer essa porra de novo, né? No BR, uma garrafa, 5 onças de café. É, Argentina, uma garrafa, 2 horas, se abre 2 onças de café, 2 onças. São 4 horas? É, eu poderia produzir 2 onças de café, mas não. Tá certo, não, tá certo, tá certo, é isso mesmo. Então, o Brasil vai ter que fazer café e o Argentina vai ter que fazer vinho. Porque o custo de oportunidade do Brasil pra produzir uma onça de café é menor que o custo de oportunidade da Argentina pra produzir uma onça de café. E vão ter meia garrafa, a gente só vai ter um quinto de garrafa pra produzir, tá certo? Fazendo a regrinha da paixão agora, né? A regrinha da paixão fica com... Falei, volta. Pô, eu não sei como que a regra ia se aplicar aqui, porque ele tá medindo em hora, mano. Mas, enfim, Brasil café, seguindo o clichê, Brasil café, Argentina vinho. Porque a gente teria que traduzir aqui os custos de oportunidade. E uma garrafa. Deixa eu ver se eu consigo fazer aquela regrinha, né? Que o meu orgulho está ferido aqui. Uma garrafa, duas onças. Se o Brasil produz vinho e a Argentina café vai dar dois. Se a Argentina produz vinho e o Brasil café vai dar cinco. Cinco maior. A Argentina tem que fazer vinho e o Brasil café. Bateu. Bateu. Então, a regrinha da paixão funcionou. E eu traduzi certo aqui. Né? Beleza, show. Então tá certo. Qual país tem vantagem absoluta na produção de café? Tá certo. Vantagem absoluta em um dos dois. Pelo que eu traduzi aqui, peraí, na produção de café. Duas horas, uma hora. O Brasil tem vantagem absoluta no café. O vinho, a Argentina. Quem tem a vantagem comparativa na produção de vinho também é a Argentina. Então, beleza. Absoluta no café. A Argentina é vinho. Tá certo. Por exemplo, uma livra de café que era uma hora de mão de obra no Brasil. Mas duas horas era na Argentina. Costo de oportunidade em vinho é duas libras de café. Mudou, né? Antes era onça, mas virou livre. Os caras estão mais confusos que eu nessa porra. Mas tá bom. Duas onças. Entendi. Já fiz o cálculo. O custo operacional do vinho no Brasil é de cinco libras de café. Tá certo? Então tá tudo certo. O cálculo. Finalmente eu aprendi a ser gente e calcular os robôs de direito. 29. Perguntas não respondidas. Fizemos muitas suposições sobre as quantidades de cada bem que cada país produz, comercializa e consome. E o preço no qual os países comercializam o trigo por computadores. No mundo real, essas quantidades de preços seriam determinadas pela preferência dos consumidores e a tecnologia e recursos em ambos os países. Vamos começar a estudar isso no próximo capítulo. Por enquanto, entretanto, nossa meta foi simplesmente ver como o comércio pode melhorar a situação de todos. Aqui tem a resumir. Interdependência e o comércio permitem que cada um dos produtores possa desfrutar de uma maior quantidade de bens e serviços e variedade. A quantidade, a vantagem comparativa é capaz de produzir a um custo de oportunidade menor, a absoluta produtividade maior. Quando as pessoas do país se especializam nos bens que possuem vantagem comparativa, a quantidade de bens cresce. E todo mundo fica numa situação melhor. Tá bom? Isso daqui é um princípio importante. É legal você saber calcular. Os livros que eu passei pra vocês têm exercícios legais. Se você quiser exercícios mais simples, pegue um do Mankel. Mas eu acho importante fazer tanto do Mankel quanto do Pindic pra pegar bastante. Porque esse cálculo da vantagem comparativa pode ser meio tricky, apesar de ser um cálculo simples. Pra economizar tempo, você pode fazer um macete. Mas eu acho legal você fazer pelo menos os exercícios iniciais utilizando mesmo a questão do custo de oportunidade. Pra você entender conceitualmente. E depois fazer um macete. Porque com o macete você não se perde e faz mais rápido. E dá certo. Tá bom? Mas é legal a gente tomar cuidado. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Eu não sei se parou de gravar. Eu acho que parou de gravar. Ah, tá gravando. Graças a Deus. Nossa, que susto. Porque não apareceu a bolinha aqui. Eu achei que parou de gravar e eu me fugi. Mas deu certo. Então eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Tá certo? Essa parte é mais chatinha mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida. Se algo ficou mal explicado. Tá certo? Eu sou um pouco autocrítico. E eu fiquei meio com uma puguinha atrás da orelha. Mas acho que no geral ficou legal. Então eu vou postar. Sem muito perfeccorismo. Mas me perguntem, cara. Vamos trocar ideia. Tá legal? Eu não sei como vai ser o fluxo aí de perguntas. Tá bom? Mas à medida do que for humanamente possível. Eu vou responder também no Twitter. Acho que eu vou colocar no Twitter aí também. Porque eu falo com a galera de economia lá no Twitter. Mas por hora vamos ficar por aqui. Eu quis passar um pouco nessa questão aí da... Da lei de associação do Ricardo. E as vantagens absolutas do Smith. Pra vocês terem uma ideia aí de... Conceitos importantes. Tá legal? Mas não dispense exercício. Nada do que a gente fez até agora dispensam exercícios. Tá bom? Desenhem os gráficos. Sempre porque isso vai ajudar vocês a visualizarem. A gente se confunde muito só falando. Tá? Quando a gente tá falando de questões matemáticas. De microeconomia. É muito importante. Vocês estarem desenhando os gráficos. Fazendo tabelinha. No começo. É chato. É chato. Mas... Cara. Pra você visualizar. Porque se não. Fica difícil você se confunde. Você vê um monte de número. Passa pro papel. Faz exercícios. E... As respostas. Eu disponibilizei no material de apoio. Eu peguei o material de apoio completo. Não só os slides. Mas também tem as respostas. E tem o livro. Próprio. Próximamente dito. Que inclusive é a edição que eu tenho. Sexta edição. Que... Né? As respostas que você vai achar. Vão ser as respostas realmente. Da edição que vocês vão estar usando. Beleza? Então. Vou ficando por aqui. Deixo vocês por aí. Como diria no... Programa Chapa Quente. Do Hermes e Renato. E nos vemos na próxima aula. E nos vemos na próxima aula.